Porto Alegre que tem um jeito legal É lá que as gurias, etc e tal Nas manhãs de domingo, esperando o grenal Passear pelo brinque, num alto astral Porto Alegre me faz, tão sentimental Porto Alegre me dói, não diga ninguém Porto Alegre me tem, não leve a mal A saudade é demais, é lá que eu vivo em paz Vilso Covade, uma jornada de dedicação e serviço Vilso Luiz Covade, nascido em 26 de janeiro de 1957 Na localidade de Barra do Sul, no município de Pompitinho Filho de Valina Covade, Maria Alice Rossos Covade Cresceu no meio rural, trabalhando na agricultura Casada há 41 anos com a deputada estadual Silvana Covade Três filhos, Viviana Luiz Antônio O atual presidente estadual, o progressista E o deputado federal em Francien É formado em matemática na escola José Canelas Pinheirinho do Vale, 22 de maio Palmitinho e cardeal roncário Frederico Vespal Formou-se em direito pela Universidade Cruz Alva, Unicruz Pós-graduado em processo civil, processo penal e constitucional Bacharel em administração de empresas pela Uni Com pós-graduação em gestão pública Com mais de 40 anos de atuação na área jurídica Vilso Covade tornou-se um respeitado especialista em direito penal Destacando-se por sua habilidade em desenvolver teses jurídicas Realizar juros e sustentações orais com excelência Trajetória política Sua trajetória política iniciou-se em 1982 Filiando-se ao progressistas Quando o partido ainda era conhecido como PDS E elegendo-se vereador em Frederico Vespal Em 1994 foi eleito deputado estadual Marcando o início de sua carreira na Assembleia Legislativa Do Rio Grande do Sul Onde serviu por três mandatos consecutivos Em 2003 foi presidente da Assembleia e durante seu mandato Também exerceu a função de governador do Estado em exercício Substituindo Germano Rigoto durante seu afastamento Em 2007, Vilso Covade elegeu-se Em 2006 elegeu-se deputado federal Representando o Rio Grande do Sul por dois mandatos Até 2014 Em janeiro de 2023 Assumiu o cargo de secretário de turismo do Rio Grande do Sul A convite do governador Eduardo Leite Um olhar atento às densidades das pessoas Sempre às partes de sua caminhada Desde muito cedo atuou em diversos trabalhos sociais Principalmente na área da saúde Auxiliando mais de 150 mil pessoas A garantir o direito básico de acesso à saúde pleno É idealizador da Fundação Nossa Senhora Aparecida Que há mais de 30 anos Vem servindo e acolhendo o povo gaúcho Vilso Covade tem dedicado a sua vida Ao serviço público e à política sempre Motivo pelo compromisso de servir a população E melhorar a vida das pessoas Valores que fazem parte de toda a família Covade E são demonstrados através da paixão Por cada gaúcho gaúcho Sua trajetória é marcada por muito trabalho Que continua trazendo bons resultados aos cidadãos E contribuindo para o avanço de todo o Estado Sua história é um testemunho vivo De sua fé cristã e o amor ao povo De comprometimento, dedicação e serviço Refletindo sua paixão por transformar e melhorar A realidade ao seu redor Essa paixão não montou apenas seu caráter Mas também sua abordagem do trabalho Carregando um desejo sincero De fazer a diferença de tocar as vidas E de construir um futuro melhor para todos Essa combinação de fé, amor e dedicação Que faz de Vilso Covade Um grande exemplo e inspiração Para todos aqueles que têm a honra De conhecer sua história, seu trabalho E conviver com ele E eu, como disse Quando estava entrevistado aqui Sendo entrevistado Falei que o deputado Vilso Covade Deputado da semana Covade Esposa do nosso homenageado Eu tive a honra de sentar pela primeira vez E de começar a conhecer o deputado Covade Em 2003, na Assembleia Legislativa Eu, na época, não era candidato a nada Nem participava de política E como empreendedor, como empresário Da Associação dos Minimercados Tive a honra de tomar um café da manhã Com o deputado Participar também com ele Da frente parlamentar Da microempresa Dos empreendedores E a partir dali Comecei a me inspirar Nesse deputado Apesar de ter tomado rumos diferentes Políticos partidários Sempre observei E procurei seguir esses passos Tanto é que em 2008 Me elege vereador pela primeira vez De Porto Alegre E em 2009 Meu primeiro ato Como vereador de Porto Alegre Foi em construir uma frente parlamentar Aos voltos daquela que eu aprendi Com o deputado Covade Então Para nós agora Deputado Deus nos fez Em alguns momentos Estados e maços Diferentes Politicamente Por partidos Mas sempre me esperei Na sua trajetória E tentei seguir Seus passos Aqui no Porto Alegre Mas Deus agora Nos coloca no mesmo caminho E estamos no mesmo Partido político Já temos os mesmos ideais Que tenho certeza Que é a fé cristã Que também sempre me acompanha Eu e a família A Renata Participamos também Do Ponto de Casais com Cristo Participando então Ativamente Da fé E a crença em Deus E também Sempre me esperei Não só nessa parte política Mas nessa parte Que o senhor Sempre procurou fazer O bem comum De ajudar as pessoas Através da sua população Dos seus mandatos E mesmo sem mandato Porque ajudar as pessoas É um propósito Na sua vida E eu também Tenho esse propósito A política Só vale a pena Se for para ajudar as pessoas Ao contrário De muitos Que utilizam A política Para Seu Seu bem Para poder Buscar recursos Para poder ter vantagens Para poder Ter poder Nós E eu me espero Muito Nessas atitudes Da gente Usar a política Para o bem comum Para ajudar as pessoas Para mudar a vida Das pessoas Para melhor Se não for para isso Não tem o sentido De estarmos aqui Discutindo E buscando Projetos de lei Subbana Para que a gente Possa melhorar A vida das pessoas E eu vejo isso Na família Cobate Por um exemplo Do deputado Cobate Do nosso amigo Cobate Da nossa deputada Subbana Cobate Do Luiz Antônio Do Cobatinho E é esse o exemplo De que nós Temos que utilizar Na política A vereadora Mônica Nossa líder Progressista Aqui na Câmara Para nós E tenho certeza Que para a vereadora Mônica Também É um grande orgulho Temos pessoas Como a família Cobate Sempre pensando Nesse bem comum E para nós É uma grande honra Hoje Nós progressistas Podermos homenagear Com o título De cidadão de Porto Alegre Um cidadão Que saiu lá Do interior Que veio Que buscou Sempre seus ideais E sempre ajudando As pessoas Que trilhou Vereador Deputado estadual Deputado federal Governador Em exercício E sempre trabalhou Pelo bem do Brasil Pelo bem do povo Para nós Para nós Então Nós que temos A grande honra De poder De agraciar De forma Um grande Que todos os vereadores Aqui na Câmara Votaram Favorados A O Desistir Não Não Pelo Que Sendo Progressista Mas sim Pelo caráter Pela honra E pela forma Como o deputado Sempre trabalhou Pelo Rio Grande do Sul Pelo Brasil E por Porto Alegre Muito obrigado Por aceitar Essa distinção E a todos Que vocês estão aqui Prestigiando o nosso deputado Parabéns Novo cidadão De Porto Alegre Deputado Cobarde Muito obrigado A todos